Abri aspas aqui, finalista, posso falar? Fala, mas ele tá roubando o trabalho do Eza, mas fala. Não, mas é porque é inglês, aí é comigo. Ah, vai, vai, vai. In a row, in two games, two redsides white, two blinds pick Alistar. O que é que ele tá falando aqui? Ele disse que o time da Pain conseguiu sete dragões seguidos em dois games, em dois redsides, dando blinds pick no Alistar, que é um campeão fraco. Dois vezes. No early games, sim. O Flanalista tá indignado, rapaz. Fecha aspas, Flanalista. E o mais engraçado que o Flanalista que a gente tava falando aqui, que era o coach do Flamengo, mas não parece que tá ajudando muito não, com esses comentários aí, o psicólogo, né? O coach não, o psicólogo do Flamengo. O Flanalista, parece que o próprio psicólogo tiltou ali, ô, Cheve. Porque o psicólogo falar e sair do time dele. O psicólogo quer virar coach? É? Aí é complicado, rapaz. O psicólogo do time falar um negócio desse tá de brincadeira, ele tá um pouco tiltado. Mas, em resumo, foi isso aí que o Ezinho falou, rapaz. Geralmente, pra você garantir dragão, você pega uns picks mais fortes desde a lane phase, né? A Pain pegou Alistar Blind em todos os jogos. Esse passado e esse, como a gente falou, pegaram todos os objetivos do mapa. Esse arauto que o Ranger pegou agora, foi a primeira coisa que ele conseguiu pegar em cima do Carioca aí. Porque todo cenário, né? O Carioca pegou quatro dragões no jogo passado. Tinha pegado esse primeiro arauto e ainda pegou mais dois dragos aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí